Música O cara caiu do chão, morreu, viu o fantástico O fantástico se assustou e agora ele assusta Música O policial se assustou e o policial se chegou O robô caiu, que aconteceu uma luta O robô venceu, uma luta, uma luta pelo chão O robô latou, caiu pelo chão Os três robôs, um toque no meio, dá um soco na cara Por que você está se mandando atrás E o robô vencido Música 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 Música